Comissão Organizadora Arte Marcial Município Aileu, socializa a segunda diretiva Cranba Líder Organização Arte Marcial no Ritual, Líder Comunitário Sira Iassuco Lauisi, Pouso Administrativo Aileu Vila. Comissão Reguladora Arte Marcial Município Aileu, socializa a segunda diretiva Cranba Líder Organização Arte Marcial no Ritual, Líder Comunitário Sira Iassuco Lauisi, Pouso Administrativo Aileu Vila. Comissão Reguladora Arte Marcial no Ritual, Líder Comunitário Sira Iassuco Lauisi, Pouso Administrativo Aileu Vila, Líder Comunitário Sira Iassuco Lauisi, Pouso Administrativo Aileu Vila. Líder Comunitário Sira Iassuco Lauisi, Pouso Administrativo Aileu, Líder Comunitário Sira Iassuco Lauisi, Pouso Administrativo Aileu Vila Vila Huisi, Líder Comunitário Sira Iassuco Lauisi, sensibiliza a reforça na falta de resolução do BEMAC, a força do governo. E ainda temos que fazer isso para reduzirmos os conflitos no bairro. Juventude Suku Lausi José Maria Tilman considera atividade de eximinação Rússi Kramne importante que a gente tem que fazer isso para praticar arte marcial no ritual. Não é importante que a gente tenha ideia de que as leis nos regulamentos sejam ligados com a arte marcial. Portanto, a gente se sente contenta e participa na socialização. Sub-Kram Aileu coloca tema central. Máihamutuk folimambamalu. Cria paz, estabilidade, hamet, infierno, halakom, crimi. Hússi Municipio Aileu, Tomás Saldanha, RTTL.